Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje estou aqui em Ribeirão Preto para entrevistar o nosso amigo inscrito do canal, o Guilherme Ramos o Guilherme já participou do nosso vídeo uma vez no ano passado, falando da conta fácil do Banco do Brasil dá uma olhadinha no primeiro vídeo que nós aqui falamos sobre a conta fácil do Banco do Brasil e hoje o Guilherme já deu um upgrade aí na sua vida, né Guilherme? Isso, isso mesmo Ele deu um upgrade na vida aí, já está com uma conta de alta renda e nós vamos falar desse assunto hoje e dos cartões que ele conseguiu nesse tempo, como que foi aí mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram não deixe de clicar no sininho, assim que esse vídeo for por o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Logo, logo também Twitter, hein? Logo, logo nós estaremos tweetando aí também no nosso canal, tá bom? Vamos lá então, Guilherme, você é presente, pessoal Pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Guilherme e como o Leandro falou, já participei uma vez do canal e é um prazer estar aqui de novo falando com vocês trazendo um pouco da minha vida financeira e trazer um conhecimento para vocês a mais que eu espero que agreguem para vocês E o Guilherme é um menino novo, quando a gente começou o canal ele estava com 18 para os 19, agora está com 20, né? Então vai dar para atender essa demanda de pessoas dos 18 aos 20 anos como que ele conseguiu, tá certo? Então vamos lá, primeira pergunta que eu vou fazer para você, Guilherme Você abriu a conta no Banco Brasil Conta Fácil que a gente mostrou um pedaço do vídeo aqui se vocês quiserem ver na íntegra da entrevista, clique no vídeo e você abriu depois em quantos bancos mais? Então Leandro, eu abri mais quatro contas correntes e uma conta de pagamento sendo uma no Bradesco, a outra no Santander depois as outras duas contas são digitais, que é no Inter e no Original e mais a conta de pagamento do Pag Certo, e aí no Bradesco, a sua conta que você abriu ela foi conta do varejo, foi exclusiva ou foi Prime? Então a história é a seguinte, eu ia abrir no varejo, aí fui chamado para ser exclusiva aí pelo relacionamento com o gerente, por já conhecer ele falou, nossa, esse é meu cliente, cliente Prime aí eu falei, eu aceitei, aí eu consegui abrir no segmento Prime Então você conseguiu no Prime baseado a relacionamento? Isso, relacionamento com o gerente Então vocês observam que o que a gente fala aqui, muitas das vezes o relacionamento e o conhecimento também do gerente ajuda muito Você tinha 18 anos que você abriu a conta? Isso, com 18 anos 18 anos E aí você já estava com o Prime? Isso, com o Prime, certo E aí qual cartão que a gente deu com o Prime? Com o Prime, esse cartão só de débito Visa Platinum Certo Depois? Aí eu consegui o... Eu acho que muitos gostam, o American Express O American Express Gold Card Gold Card Olha que legal Show de bola E esse cartão você usa bastante? Esse eu uso bastante O Guilherme ele usa mesmo, porque ele mandou uma foto para nós Ele estando na cidade de Natal Isso E eu inclusive postei para alguns dos inscritos no canal No WhatsApp e nosso Telegram E aí eu mostrei que o Guilherme estava na sala VIP e tal, né? Indo para Natal Inclusive ganhei essa camisa aqui Estou fazendo homenagem hoje para o pessoal de Natal, né? Aí o pessoal do Nordeste Um grande abraço para vocês todos O presente do Guilherme aqui para nós Então eu vou vestir e já fazer a entrevista, né? Então o Guilherme ele usa bastante esse cartão aí Aqui no Brasil, o salário VIP do Bradesco é longe, né? E aí ele está usando Você usa todos os seus cartões Você tem um que você usa mais esse? O que eu mais uso é o American Express O Bradesco Prime vem te suprindo as necessidades Por ser um de alta renda? Sim, o atendimento é excelente Não tem o que falar Mas a pergunta que não quer calar Você não ganha 10 mil reais? Não Não tem essa renda para ser o cliente Prime E é cliente Prime Sim Nós temos aí várias pessoas do canal Que não é cliente que tem a renda Mas ele está enquadrado ao segmento Nós recebemos agora recentemente Um inscrito mandou para mim Que ele recebeu do Bradesco Prime Ele é cliente do varejo do Bradesco E ele recebeu um cartão do Bradesco Prime O mesmo aconteceu com o Banco do Brasil Estilo O inscrito ele é inscrito do Banco do Brasil Varejo E recebeu um cartão plástico do Banco do Brasil Estilo Então esses bancos de alta renda Além de estar convidados para serem clientes de alta renda Eles também estão emitindo os cartões para clientes do varejo Do segmento alta renda Então está tendo esse upgrade aí Nessas contas desses clientes aí Guilherme, legal a conta Prime Nós já falamos dela aqui no nosso canal Depois você abriu uma conta digital Que também é do banco original Isso Como foi? Foi abertura simples Enquanto o Guilherme está falando aqui Assim, estou cortando aqui Eu estou tomando um cafezinho maravilhoso Aqui do interior Faz tempo que a gente não toma Na canequinha de metal E aqui está escrito aqui Peça do peão de Barretos Que o Guilherme foi Trouxe para a gente tomar aqui Um abraço para vocês de Barretos também Então do banco original Isso Quando eu solicitei Eu recebi O cartão em homenagem ao Goizam Bolt Isso, o Goizam Bolt Aí Já tem o novo do Goiz Você viu? Eu te mostrei já, né? Já Então eu já mostrei para o Guilherme o novo Inclusive para eu pedir Que esse daqui já está ultrapassado aí, né? Tem que pedir já o novo Sim E aí você paga a tarifa nessa conta? Essa tarifa não Não pago tarifa E o interessante é que Um ano você fica sem pagar a tarifa no banco original Depois de um ano começa a ser cobrado E aí eu Por esse quesito Eu não ia mais Eu não quis mais a conta Eu ia cancelar Porém Pelo atendimento que eu recebi por telefone O jeito Como eles me trataram Eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito feliz com o atendimento do banco E eu não cancelei a conta Porque também ela conseguiu Me isentar Mais seis meses Sem eu pagar a tarifa Então você não paga nem a unidade do cartão Nem a tarifa? Não Tá zerado? Zerado E se vier agora cobrando aqui uns tempos De você? Eu vou ligar novamente Pra ver se ela consegue alguma Uma vantagem Algum benefício Pra eu continuar com a conta Pede o black Vale a pena ter se ela te der o black É Não sei se vocês sabem O original tá emitindo cartão Pra quem é cliente PicPay Então quem é cliente PicPay Eles estão mandando o cartão também E abrindo a conta pra quem é cliente PicPay Tá? Porque o PicPay é do banco original Tá? Não sei se vocês sabem disso O PicPay é do banco original Inclusive eles mandaram um black Pra um inscrito no nosso canal Com duzentos reais de limite E depois mandaram pra um outro inscrito Com quatrocentos reais de limite Um black Né? Então se ele mandar um black Com... Você tem aqui quantos de limite? Dois mil? Três mil? Isso Quanto? Três mil Três mil de limite E mandar um black com três mil E ele não cobrar anuidade Tá ótimo Tá? Então essa é a jogada Não pagar anuidade E ter um black Tá? O black Se ela é VIP Aí se viaja é legal Outra se ela é... É... Pronto Do original você foi pra qual? Do original Aí eu abri a conta digital Do banco Inter Também é uma conta ótima Não paga anuidade Não paga a tarifa do cartão É O Inter é aquele que a gente fala É o melhor banco digital hoje do Brasil É... O Inter Eu tô vendo que é o modelo standard Que vocês viram Que o Guilherme mostrou Né? O standard Você falou pra mim Que você tá galgando com o Platinum Como que é? É, então Eu tô querendo o Platinum Mas tem que ter 50 mil Tá Eu tô lutando pra conseguir Logo Logo a gente faz um vídeo com o Guilherme Com o Platinum dele aí Bem Vamos Aí Vamos lá Meu pague Meu pague é a conta de pagamento Que eu falei que eu abri Porém eu não uso É... Guilherme Então nós falamos Falamos sobre a conta É do Bradesco Prime Do Banco Inter Da... Da Fintech Meu pague Falamos do original E aí Finalizando Van Gogh Como que você conseguiu Van Gogh? Por quê? Se você recebe o salário No... Como você me explicou Recebeu o salário Na conta Você não paga A tarifa Então eu resolvi Abrir no Santander Eu conseguiu o segmento Van Gogh Em vez do varejo Certo Mas você não movimenta Essa conta Só o salário cai lá Isso Eu não movimento muito Mas o meu salário cai lá Tá E também eu não tenho O crédito nesse cartão Apenas função débito O Santander Eu não sei se vocês Observou aí Nos inscritos do canal São milhares Né? O pessoal vem me falando Pra mim Que vem aparecendo No aplicativo No caixa eletrônico Na internet Cartões disponíveis Pra você Ou quando você Liga na central Também aparece Disponível O cartão de crédito Do Santander Então eu tô com uma Campanha muito forte aí Que nós vamos fazer Um vídeo agora Para aqueles que não conseguem Cartão Final de ano Que eu falei que vou fazer Essa semana já sai o vídeo Pra gente se preparar E pro final de ano Pra conseguir os cartões Quem não consegue ainda Tá? E outra Leandro Eu também Eu sou pessoa jovem E eu também Quero ter um controle Dos meus gastos Da minha vida financeira Então se eu acumular Muitos cartões Eu posso acabar O Guilherme tá certo Porque quanto mais cartão Você tem E você não tem Controle financeiro Você acaba se endividando Então esse O Guilherme ele tem O America Express O Inter O Pag O original E por fim São cinco cartões Então De crédito Então de crédito Tô vendo que tem cinco O quinto Que a gente não mostrou Ainda qual que é? O quinto É um cartão Que vai achar bem bonito Do varejo Isso E é diferente Do que eu mostrei Aqui no canal Nós temos um vídeo Sobre esse cartão Que é do Magazine Luiza O ouro O ouro E o Guilherme Também conseguiu Esse cartão E por sinal Muito bonito Diferente do que eu mostrei É um novo modelo Na verdade Diferente do que eu mostrei Esse é um novo modelo Dos cartões Ouro Do Magazine Luiza Mas o Guilherme Não desbloqueou O cartão Que ele só fez Como não paga anuidade Cartões que não pagam anuidade Ele está fazendo Porque pode acabar Da mesma forma Que veio Pode acabar Da mesma forma Que acabou a conta Digi Conta Do Bradesco A Conta Do Itaú Esses cartões Tem anuidade Um dia pode parar Também Então ele fez Tem o Inter Tem o meu Pag Tem o original Tem o Magazine Luiza O ouro Né E desses que ele usa Na verdade Ele só usa o Inter E o original E o Amex Os três O Pag E o Magazine Não usa É isso? Isso Exatamente Tá certo Então O Guilherme Ele está certo Ele pode até fazer Mas não usar Né Que é difícil De muitas pessoas Que querem e usam Né Aí se torna A dívida No mercado Ela cresce Aí no Bancen Vai mostrar Que você tem Várias dívidas No mercado E aí acaba Complicando Sua vida financeira Mas Faltou O roxinho Tá faltando Aquele roxinho Né O roxinho Do Nubank Cadê o seu Nubank Guilherme? Então Leandro Essa é uma história Muito engraçada Eu tenho O America Express Tenho o Inter Tenho o original Tenho o meu Pag Tenho o Van Gogh Segmento Mas o Nubank Não é a prova Por quê? Não sei dizer Pessoal Vocês perceberam? O Guilherme É um daqueles inscritos Que também Se pergunta Né Olha Nunca foi pro SPC? Nunca Teve dívidas? Não Tem dívidas altas na praça? Não tem Se hoje nós falarmos Que você tem uma dívida E tem mais de mil reais de dívida Não Então você vê que o Guilherme É um cliente propício De ser um cliente Nubank Trabalha Carteira assinada Tem cartões bons Tem conta corrente boas É um cliente de alta renda do Bradesco Prime Né? E mesmo assim Você vê que o Nubank Que não aprovou ele Né? Eu perguntei pro Guilherme Mas e o Digio? O Digio ele não tentou E o Trigio também Ele não quer tentar Porque paga no idade Né? Então você vê O Nubank Que é um cartão Adesejado por milhares Deveria ver Essa política Como é o caso do Guilherme E ser aprovado Né? Há quanto tempo Você não pede Nubank? Meses Fazem meses Menos de um ano Menos de um ano Isso Mas eu tentei com 18 anos 2015 Tentei O ano passado Com 19 anos Agora com 20 Então tenta agora Que você vai conseguir Porque agora A gente já tenta Com um cenário legal Aí Se tá com um histórico Perfeito É o que você vai conseguir Agora Tá? Então Faltou só o roxinho Aí pra completar Né? Eita Gente Então esse foi o bate-papo Com o Guilherme Ramos Aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostou Dá um like Se inscreva no canal Se quiserem fazer comentários Pra que o Guilherme Responda pra vocês Diretamente pra ele Comente aqui embaixo Do vídeo Eu pedi pro Guilherme Ficar de olho nesse vídeo Pra que ele responda pra nós Os comentários de vocês aí Tá certo? Quer se despedir do pessoal? Pessoal Obrigado Eu espero que tenham gostado Que eu tenha agregado Um pouco de conhecimento Pra vocês E agora Chegou a hora dos abraços É Agora é a vez dos abraços Essa frase é minha Pessoal Então eu quero mandar um abraço Primeiramente Pro pessoal aí De Natal Rio Grande do Norte Que o Guilherme Mandou pra mim Tá certo? Essa blusa aqui Do Rio Grande do Norte Eu quero mandar um abraço Pro Ícaro Marques De Fortaleza Ícaro Meu amigo Um grande abraço Pra você Pro Jurandir Zamboni Pra sua esposa Fátima Aí de Santa Catarina Concórdia Tá certo? Pro Alex Aí de Salvador Meu amigo Yasmini Pereira Tá sempre ligadinha No canal Ela tá todos os dias Dando curtida No canal Comentando Guilherme Que já conhece A Yasmini Pelos comentários Está famosa E você Guilherme Um abraço Pra finalizar Eu viajei pra Natal Eu queria mandar um abraço Pra todos de Natal Pro Gugu Show Guia Excelente guia Tem que falar Gugu o que? Gugu Show Guia Gugu Show Guia Um abraço Pra Natal Espero voltar Eu gostei muito Eu fui pra praia De Camorupim Pra praia de Ponta Negra Maravilhoso lá Gostaria também De mandar um abraço Pra meus amigos De Jardinópolis Um abraço Pra meus amigos De Verão Preto E outros Que eu fiz aí Tanto na minha guia Tá certo E o Guilherme Usou a salavita Em Congonhas Tá certo pessoal Espero que eu vejo esse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau